Bom dia, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa Vespero de Nelly, olha só vou fazer um vídeo aqui mostrando algumas partes do que tem por dentro do câmbio da Vespa que foi sugestão de um inscrito, beleza? Vamos ao vídeo ah, um detalhe, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Vespa Vespero de Nelly para saber mais sobre a sua Vespinha vamos ao vídeo olha só galera, estou aqui diante de um motor já aberto, o motor de Vespa que eu tenho aqui que fica aberto aqui para fazer aula mesmo, videoaula olha só, temos aqui o conjunto, eixo secundário esse conjunto aqui chama eixo secundário esse conjunto aqui chama eixo com engrenagens primária ou árvore primária aqui dentro desse eixo aqui, aqui dentro vai 21 agulhas de aço que quando isso aqui fecha, vira um rolamento esse eixo fica fixo aqui, através dessa porca aqui de trás e isso aqui fica flutuando aqui quando o motor está desmontado mas quando está com a tampa, a tampa pega esse eixinho aqui e segura ele esse eixo aqui tem um eixo, vai um rolamento de agulha aqui diretamente nessa peça aqui por isso quando você for montar ou desmontar toma muito cuidado para você não danificar essa parte aqui porque isso aqui já é a pista do rolamento que vai na carcaça vou pegar uma carcaça para vocês verem olha só, para vocês verem esse rolamento de agulha aqui esse rolamento de agulha está dando para ver as agulhas aí esse rolamento vai naquele eixo que eu acabei de mostrar vai aqui nesse eixo, diretamente aqui então se o seu eixo estiver todo oxidado, igual esse aqui olha aqui isso aqui vai danificar o rolamento que você colocar aí se você colocar um rolamento novo, vai danificar ele com pouco tempo entendeu esse bichinho? então você tem que fazer um tratamento para ele ficar lisinho igual esse aqui, tem que ficar liso assim vê? olha só como é que esse está esse está liso mas ele tem umas marquinhas também então você passa uma lixa bem fininha, um bombril alguma coisa para pulir isso aqui para ficar liso, liso, liso beleza? porque senão vai danificar o rolamento não adianta você pôr um rolamento novo aqui aqui é onde vai encaixado a árvore primária que eu mostrei para vocês agora fixa aí a imagem aqui nesse eixo, está vendo? ele vai encaixado aqui aqui vai a engrenagem de partida ela corre aqui em cima diretamente aqui aço com aço porque quando ela está trabalhando que é a hora que você bate no pedal ela gira só um pouco e ela gira fixa aqui que ela engata aqui e gira isso aqui beleza? então isso aqui não precisa de bronze nem nada porque já vai a lubrificação aqui dentro do câmbio né? a lubrificação do câmbio do avesso até aqui dá para ver ele entra um pouquinho de óleo por aqui pela tampa aqui e ele fica aqui nessa região aqui o óleo fica cerca são 250 ml de óleo dentro do câmbio né? 250 ml de óleo dentro do câmbio aqui parece pouco parece pouco aqui ainda vai o eixo do pedal né? que vai lá na carcaça parece pouco mas na hora que isso aqui está girando gente que isso aqui está girando essa engrenagem todas as engrenagens principalmente essa grande ela vai tocar essa engrenagem aqui vai jogar o óleo aqui o óleo vai rodar aqui dentro vai bater lá na embreagem vai lubrificar a embreagem lubrificar esse rolamento porque esse rolamento aqui na frente vai um retentor ele é lubrificado lá por trás entendeu esse bichinho? então você tem que ter a quantidade saber que tem a quantidade de óleo aqui dentro do câmbio que são 250 ml apenas não é mais não é ah, vou pôr um litro não se você pôr um litro você vai arrumar problema para você vai vazar óleo para todo lado porque isso aqui vira uma bomba de pressão né? e por isso que as engrenagens são muito pertas da carcaça olha lá elas são pertinhas da carcaça olha lá ó tá vendo? para ela bater o óleo isso aqui funciona como uma bomba de óleo também entendesse? olha só quando você coloca a engrenagem a a a a tampa lateral aqui do lado do lado direito aqui tem um retentor e tem um rolamento de agulha aqui tá vendo? esse rolamento de agulha ele é lubrificado pelo eixo virabrequim que vai aqui dentro entendeu? vai aqui dentro aqui ó essa carcaça tá danificada tá vendo lá que ela tem uma trinca lá embaixo ó vou tirar a carcaça para vocês verem ela sofreu uma ruptura aqui por material de péssima qualidade eu comprei um pistão que chama hatch pins e ele é péssimo de péssima qualidade detestei ele porque não foi só eu que sofri com esse pistão não a gaiola dele é muito grande e aí ele ele quebrou a gaiola na biela caiu aqui dentro e destroçou a minha carcaça tá vendo minha carcaça era de elestart eu ainda vou arrumar ela porque tem que soldar e fazer um tratamento aqui né mas é complicado né eu tive uma perda muito grande aqui perdi pistão perdi anel perdi camisa que arranhou a camisa perdi a carcaça entre aspas né porque ainda vou fazer a solda mas é caro é uma perda é uma perda mesmo porque é muito caro fazer essa solda aqui beleza então gente é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês no motor de vespa como é que é por dentro do motor olha aí esse eixinho aqui ó é do autolube ele tem uma engrenagem grande aqui que bate que tem um outro eixo que vai aqui pra cima que pega aqui em cima nessa caixa de engrenagens e o autolube funciona beleza puro espero ter ajudado vocês aí tirado matado a curiosidade de vocês vou mostrar umas engrenagens aqui mostrar pra vocês aqui essa é a engrenagem da quarta marcha tá vendo que ela é menor do que qualquer outra ó ela é menor do que qualquer outra essa é a quarta marcha e ela é encaixada dessa forma aqui ó o eixo está aqui ela é encaixada com essa parte lisa aqui ó aqui pra trás vamos colocar ela aqui né com a mão só complicado aqui está faltando um anel aqui que segura a engrenagem senão ela vai cair aqui pra trás é só pra vocês verem aqui vai a terceira ó você vai verificar aqui ó na hora de montar e na hora de desmontar você tem que verificar que essas aqui até que não tem uma diferença muito grande não a terceira e a quarta não tem não mas a segunda já tem uma diferença porque elas não podem é ficarem muito próximas umas das outras aqui ó a segunda marcha que é essa aqui se você verificar aqui por dentro ó tá vendo aqui esse rasgo aqui entre essa peça mais alta aqui e essa parte aqui tem uma distância e do lado de cá a distância menor tá vendo essa distância menor vai ficar pro lado da engrenagem da terceira ela vai ficar pro lado da engrenagem da terceira entendeu e agora lascou tudo aqui peraí por que que ela tem que ficar com esse lado da engrenagem maior aqui esse ressalto porque a primeira também tem ó essa aqui é a engrenagem da primeira ela tem um ressalto aqui por dentro ó essa parte aqui ó onde tá meu dedo aqui e essa parte aqui do outro dedo ó tá vendo que ela tem um canaletinho ali ó e do lado de cá não tem do lado de cá onde vai a frente da engrenagem aqui ó por que que ela tem que ser dessa forma porque na hora que você coloca a moto no ponto morto a cruzeta trabalha aí dentro quer ver aqui ó vou mostrar pra vocês que a cruzeta trabalha dentro desse espaço aí ó é um espaço bem grande que cabe a cruzeta tá vendo se eu montar essa engrenagem de forma errada se eu montar ela assim ó o espaço vai ficar menor e aí você vai ter problema na hora de engatar o ponto morto beleza presta muita atenção na hora de montar a sua engrenagem de segunda e de primeira pra não dar esse tipo de problema beleza uma coisa assim que é bem prático é o seguinte tá vendo esses escritos aqui geralmente não é sempre não mas é bom você observar também as partes internas esses escritos ficam pra dentro quer ver é isso mesmo pra dentro aqui ó esses escritos ficam pra dentro ó ó o escrito ó pra dentro beleza então é mais fácil se você pegar uma engrenagem montada você vai fazer assim você vai pegar ela vai pôr aqui vai pegar a segunda vai pôr aqui vai pegar a terceira e vai pôr aqui olha assim e a quarta você vem pegar ela na hora que ela quiser sair daqui peraí aí você pega a quarta e coloca ela aqui a quarta é a única que a escrita vai ficar pra frente por quê? a parte de trás aqui é lisa e essa parte lisa tem que ficar aqui pra trás do eixo ó fica aqui sim entendeu? você desmontou vai montando ela dessa forma aqui que você não vai ter problema na hora de remontar beleza? por que que eu tiro essas engrenagens? quando há quebra dos dentes já vi dente quebrado e soldado pessoal solda fica muito ruim eu não gosto melhor comprar nova ou usada de boa qualidade essas aqui são usadas estão muito boas tá vendo? então gente observa isso ó quarta terceira segunda essa aqui já tomou uma pancada aqui da cruzeta olha só mas não atrapalha muito não muito e essa aqui é a primeira beleza? espero ter ajudado vocês aí tirado a curiosidade de vocês é isso aí galera espero ter ajudado vocês aí vocês possam tirar um bom proveito aí do motorzinho da Vespa do vídeo do Dinelli possa ser útil pra vocês vida longa as Vespas fui e aí e aí Obrigado.